Os policiais militares, ao serem acionados para o atendimento de uma ocorrência, se deslocam até o local dos fatos e no próprio local realizam o registro da ocorrência, por meio de tablets e de smartphones. O cidadão, por sua vez, recebe uma senha para imprimir o seu boletim de ocorrência na sua própria residência ou de algum local que ele tenha acesso à internet. Os policiais militares realizam o atendimento de ocorrência no próprio local dos fatos. Antes, o boletim de ocorrência era feito em papel, caneta e prancheta. Atualmente, é feito em uma plataforma digital, o que traz maior comodidade, celeridade, rapidez e simplicidade no atendimento das ocorrências policiais. O boletim de ocorrência eletrônico da Polícia Militar está implantado em 60% dos municípios paulistas. Até o final do ano, a nossa previsão é de atingir os 645 municípios com essa nova tecnologia digital da Polícia Militar. Com o boletim de ocorrência eletrônico, tudo ficou mais fácil para nós, policiais militares, e para o cidadão. Nós conseguimos preencher tudo na hora. É sempre muito mais rápido, fácil e prático. E se eu errar, eu corrijo eletronicamente no aplicativo. Eu gostei do atendimento, foi bem rápido. A policial já pegou o celular, acessou o aplicativo, já foi digitando a ocorrência. E agora eu vou poder, da minha casa mesmo, estar acessando o site da Polícia Militar para poder imprimir o BO. O boletim de ocorrência eletrônico já é uma realidade em várias cidades do Estado. Mais agilidade e exatidão no registro das ocorrências. Mais segurança para você. Legenda por Sônia Ruberti